Olá meus caros amigos e seguidores, sejam muitíssimo bem-vindos a um curtíssimo vídeo e um curtíssimo vídeo em que eu apenas me dirijo a vocês para vos agradecer do fundo do coração algo muito importante. Estava eu o outro dia todo muito atrapalhado de volta das minhas tarefas do dia-a-dia quando de repente me dei conta que no YouTube tinha ultrapassado os 50 mil subscritores, 50 mil, 50 mil subscritores. São mais de 10 anos de produção de conteúdo, são mais de 700 vídeos publicados e 10.4 milhões de visualizações no YouTube. Somos agora 50.3 mil subscritores no YouTube, eu estou contentíssimo, se pudesse abraçava cada um de vocês. Obrigado por estarem sempre aí e acompanhar o conteúdo fielmente e regularmente e é um motivo de um orgulho tremendo. Agora já só faltam mais 50 mil para receber a placa do YouTube com os primeiros 100 mil subscritores. Se calhar, espero que não sejam precisos mais de 10 anos. Muito obrigado a todos do fundo do coração, 50 mil.